Nos últimos quatro anos, moradores do semiárido brasileiro receberam mais de 750 mil cisternas de consumo. A ação faz parte do programa Água para Todos do Plano Brasil Sem Miséria, que busca garantir água à população que sofre com a seca. Para dar continuidade às ações, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome assinou mais dois novos convênios para a construção de cisternas em 56 municípios dos estados da Bahia e de Minas Gerais. 143 milhões de reais vão ser investidos na construção de mais de 25 mil cisternas na região. Com isso, um número maior de famílias que sofrem com a seca poderão ter assegurado o abastecimento de água por, no mínimo, oito meses.